Então é isso, estou aqui com o Paulinho, ô louco, muito obrigado pelo convite, que estúdio, hein gente, que estúdio, acho que todo mundo que deve vir aqui deve elogiar, os caras tem ideia que aqui é do tamanho do estádio de futebol, né, tem muitos estúdios, eu jurava, eu falei pra eles aqui, eu jurava que o teu estúdio era uma salinha apertadinha assim, sabe, dá impressão pelo vídeo, gente, isso aqui é gigante, tem vários estúdios aqui, isso aqui é gigante, e vai ficar maior, vai aumentar, mas vai aumentar pra onde? vai derrubar pra baixo agora ou tem mais coisa? Não, 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 não é que vai aumentar, a gente vai usar o espaço, que nem esse espaço e aquele espaço, porque... Tem até zoológico aqui, gente, pra vocês terem ideia, é verdade, tem mesmo? Tem, tem mesmo, tem uns animais aí soltos aí que não posso falar nesse horário, né, e Paquito, tá pronto aí pra gente entrar na loucura, que eu sei que o Obella é fã aí, né? O Obella é dos loucos. Deixa já o microfone com o Obella que ele vai falar hoje. Pode deixar. Obella, tá com o microfone já ou não? Então pega o microfone aí, Obella. É fã, é fã o caralho, é nada. Prove que você é fã, Obella, vamos ver se você passa no teste aí do Paulinho. Fala uma coisa que só você sabe. Sem pergunta generalizada, hein, vamos ver. Você quer uma pergunta ou... Uma pergunta específica, não, um fato específico, um fato específico, vamos ver. Puta, um fato específico? É, não, uma coisa... Trívia do Paulinho. Hã? Trívia do Paulinho. É, trívia do Paulinho, vamos lá. É, bom, então eu vou começar com uma pergunta, perguntando como ele se sentiu macetando um hater que falou que ele não ia conseguir 100 mil pessoas ao vivo e ele conseguiu no dia seguinte. Nossa, foi louco. É verdade, é verdade, é verdade. É, da resposta. Mas isso aí nós conversamos antes, viu? Malandro, eu vou contar mesmo, eu vou contar. Eu vou conversar muito antes, mas porque eu puxei o assunto. Não, na verdade ele perguntou, ele falou que já, ele viu quando eu tinha batido 100 mil pessoas na live. Aí eu falei, já fez um aninho agora, se eu não me engano. Isso aí foi legal, cara, tava... Na Twitch, onde foi? É, na Twitch. Tava subindo os números, né, de a pessoa assistindo ao vivo. E aí, um cara comentou, não lembro em que rede social, comentou assim, o Paulinho tá crescendo bastante na internet e tal, que legal. Logo, ele tá pegando 100 mil pessoas na live. Aí, um cara de baixo descascou a banana e começou a falar, vai conseguir nunca, sabe? Ele até consegue o número, mas não vai conseguir nunca isso daí, isso é impossível. E aí, eu adoro um desafio, né? Eu li, impossível, falei, cara, vou falar isso. Só uma parte aqui, cara, quando a gente começou a fazer esse programa, tipo, tinha uns 10 mil inscritos, um cara escreveu no comentário, só falta essa merda chegar num milhão. Passou muito. Eu não moro até hoje, fiz um quadrinho, cara. Você fez esse tique bom aqui, ó. É, cara. Eu queria achar o comentário do cara pra colocar de estúdio também. Tinha, tinha que achar, cara. Mas eu tenho a publicação lá, só que eu tampei o nome dele, né? Claro, claro. Porque, pra evitar... Pra evitar processo. Problema. Não, não é nem processo, só que o cara nem merece, nem a cara dele merece estar lá, né? Exato, não vai dar moral pro maluco. É, é um trouxa. Só que aí, o que eu fiz? Eu usei isso a meu favor. Eu falei, o cara tá falando merda, só que a galera que me assiste é uma galera que gosta de mim, que compra briga, sabe? O pessoal que se identifica. Aí, eu peguei e joguei na rede social e falei, ó, gente, olha o que esse cara falou hoje. E eu falei com certeza convicta, com uma convicção que eu ia conseguir bater aquele número. Não levando pro lado, assim, de que tudo é número, sabe? Claro. Não que tudo se resume a número, mas no jeito que ele dedicou aquele comentário, a energia negativa que ele dedicou aquele comentário. Aí, eu publiquei e aí falei pro pessoal um dia antes. Falei, gente, e falei, ainda tem o vídeo, falei, gente, amanhã vou bater 100 mil pessoas na live, vocês vão ver. Aí, no outro dia... O que era a média antes disso? Cara, era 50, 60. Ah, então eu não tava tão longe. O cara meteu... Não, mas dobrou, né? Ah, tá. Muita coisa, cara, dobrou. E um dia, assim? E um dia dobrou e aí... Ah, galera assim... Começou a mandar pra todo mundo. A galera abraçou e foi... Cara, que legal. E foi muito louco. Foi legal demais. Qual foi o seu recorde? Meu recorde em live... Foram 256 mil pessoas. 1 milhão e 800, chupa. Caralho. É. Não, mas aí é demais também, né? É, mas aí não dá pra... Não, não dá. Não dá. 1 milhão e 800, você vai me requebrar, né? É. 1 milhão e 800, não tem como, né, gente? Não, mas... Não, 1 milhão e... 1 milhão e... Aí é impossível. Aí é impossível. Pode comentar, cara. Não, não é impossível, não. O cara que comentou, quiser pôr 1 milhão e 800, é impossível. Aí vira um desafio, né, cara? Aí você pode colocar. Mas transmissão de jogo, os caras batem números absurdos, né? Sim, sim, sim. É, então, tem seus nichos, né? Tem live específica e tem... Ou você bater isso numa live padrão, tipo, que você vai abrir lá na segunda-feira... Aí é dificílimo, né? Tipo, é absurdo a gente... Essa, por exemplo, era uma live do quê? Você jogando? Jogando, normal. É, normal. Pô, então é um... E aí daí em diante foi tipo um ano direto, assim. Agora deu uma diminuída de novo, né? Mas normal de acontecer, mas foi um ano direto. Ah, que legal, velho.